Olá, tudo bem com vocês? Vamos desenhar? Hoje eu vou fazer um desenho... Ah, gente, bem aleatório, pleno domingo, e resolvi fazer o desenho, né? A Simone atiçou as minhas lombrigas, e eu vou fazer um desenho utilizando o giz pastel, porque faz tempo que eu não uso, então o pessoal sempre pede para fazer curso de desenho de moda, e dicas para fazer desenho, mas gente, eu não sou muito expert, mas eu vou fazendo o desenho, e vocês vão deixando os comentários aqui, e a gente vai... Eu vou tirando as dúvidas do pouco que eu sei, tá? Porque eu ainda estou em fase de crescimento. Vamos esperar o pessoal chegar aqui, tá? Deixa eu colocar aqui sobre o que vai ser a nossa live, desenhando com giz, óleo, pastel, né? Gente, se tiver alguém aí, comenta se o áudio está legal, né? Apesar que não vai ficar a minha cara aqui para vocês verem, porque a gente vai desenhar, tá bom? Então vai chegando aí, quem puder compartilha, vamos fazer o desenho usando óleo, aí eu vou mostrar como que eu faço o meu croquis, qual o tipo de folha que eu utilizo, os outros materiais, e algumas dicas, assim, bem básicas, tá? Tipo, para quem está iniciando o desenho, porque eu também sou aprendiz, né? Mas eu acho que a gente dá para compartilhar bastante coisa legal aqui na nossa live, tá bom? Eu vou deixar, vocês podem deixar o comentário de vocês, deixa eu ver aqui, ó, vão participar da nossa live para deixar o comentário, aí conforme eu for desenhando, eu vou tirando as dúvidas de vocês. Lembrando que a gente tem um déficit aí da internet, que chega em três segundos, cinco segundos, às vezes, quando vocês perguntam alguma coisa até chegar aqui para eu conseguir responder, então tem essa diferencinha aí, tá bom? Então vamos lá, e vou mostrar para vocês como que eu vou preparar, vai ficar um pouquinho mudo, porque o da eco aqui, tipo, como se tivesse microfonia, né? Porque não é os equipamentos profissionais aí, então já eu volto. Vou pegar meu celular lá, por favor. E para que eu consiga, peraí que eu vou pedir meu celular, que não pode ficar perto aqui do notebook, para que eu consiga fazer, e vocês veem os detalhes do desenho bem certinho, eu tenho que colocar essa armação aqui bem na minha frente, para conseguir fazer o desenho e pegar ele bem de cima certinho para vocês conseguirem. Então eu vou deixar mudo um pouquinho, porque esse não vai começar a dar eco. Peraí que eu vou, ó, ficou até o microfone, peraí que eu vou me chamar aqui para participar. Aproveitar, gente, eu dou uma dica aqui, eu estou usando o aplicativo Power Red, não aplicativo, é no site, para vocês aí que sempre me perguntam onde eu faço as lives, essas coisas assim, tá? Aí eu mando um convite aqui, ó, no meu celular, que eu vou até fazer junto com vocês aqui, ó. Eu estou nesse programa, vocês vão abrindo, é bem facinho de mexer, tá? Eu vou mandar um convite, enviar um convite, copiar um convite, vocês não estão vendo, mas é que eu estou fazendo na tela do meu notebook, mas eu vou mostrar quando estiver no celular, tá? Só um minutinho. Porque aí quem faz live, quem quer fazer aulas, o pessoal sempre me pergunta sobre como que eu faço isso, tá? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. Aqui eu estou falando com vocês pela tela do meu notebook, pelo webcam, né, do notebook, e aqui eu envio um convite para o meu celular, porque eu vou gravar aqui o desenho. Aí ele vai pedir algumas informações, ó, já tem o rostinho, a carinha, tudo, né? E eu vou aceitar o que pediu, aí eu vou ter que desligar aqui agora. Olha só, agora que ficou... Vocês estão me ouvindo aí de minutinho? Vamos lá, vou compartilhar duas telas. Ó, agora que ficou aqui do lado direito, tá vendo? Estou mostrando aqui os meus desenhos, ó, o croquis. Então vai... É o que eu faço tanto nas aulas quanto nas lives, é na aula, os meus equipamentos. Então eu estou gravando aqui para vocês, tá? E eu vou colocar aqui, ó... Opa! Mostrando a vida real de quem vai gravar, que não é tão fácil assim. Às vezes as pessoas perguntam, nossa, é fácil, gente? Não é. Eu acho que é mais difícil arrumar a luz, a iluminação e tudo o que precisa do que propriamente desenhar. Então eu estou falando com vocês agora, saindo o áudio do meu celular para a tela. E ali, nessa tela maior aqui, só pela webcam do notebook, que já é nele. Tá? Então, peraí que eu vou acertar aqui a altura. Aí eu desenho praticamente olhando para o celular. Para conseguir sair o desenho aqui, ó. Certinho que vocês visualizem todos os detalhes, tá? Mas agora vocês não vão ficar com a minha cara aqui, porque... Não precisa. Deixa eu ver se a gente chegou aqui. Boa tarde, vendo e fazendo almoço. Olha que delícia, Cleide, Tatiana, Eba. Estava esperando essa live, opa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar agora... Só o desenho, tá? Porque a minha cara, você já está enjoada de ver. Lá no meu Instagram. E tipo assim, o jeito que eu vou fazendo os desenhos, vocês vão deixando os comentários aqui que eu vou respondendo, tá? Tem a luz aqui, a sombra, né? Do celular, mas gente, não repara não, porque... Não teve como tirar, enfim. Bom, seguinte, primeira coisa. Eu desenho... Tem que ser de cabeça para baixo. Para facilitar o processo, eu já tenho um croque pronto. Até porque eu gosto que meus desenhos fiquem padronizados. Então eu uso sempre essa bonequinha por side. Gordinha mesmo, tá? Eu uso ela, já fica pronto. Vou ensinar como é que eu passo. Eu uso essa folha aqui, da Tilibra, e ela tem uma gramatura de 150. Só que eu prefiro a Canção, Canção, não sei como é que pronuncia, mas com a gramatura de 180. Só que na minha cidade não tem. E para me pedir pela internet, eu vou pagar 100 reais de frete em 20 folhas, né, gente? Então dá licença que a gente não está achando dinheiro no lixo. Então eu vou usar essa aqui, ó. Dá um print. Dá um print aí, dá um print aí. Ó. A folha de desenho com a gramatura 180. Por que que tem que ser... Uma folha de sulfite talvez não vai dar certo. Porque aqui eu vou usar com vocês esse giz pastel. Que eu achei super prático pintar com ele. Gostei muito do efeito. Ele é bem rápido de pintar. Já comprei com 36 cores. Por quê? Deixa eu mostrar aqui dentro. Olha que eu já usei e ainda parece novo, né, gente? Só parece, tá? O que que eu gosto dessa coisa? Vou tirar essa capinha. Vamos dar reflexo. Por que que eu já comprei com 36 cores? Porque, por exemplo, aqui os tons de pele, ó. Aqui a gente tem tom de pele. Aqui a pele mais escura. Eu consigo várias tonalidades na mesma cor. Se eu comprar um de 12, eu não tenho como fazer isso. Então eu compro um pouquinho maior. Salvo me engano, esse aqui eu comprei. Já tem mais de um ano. Foi 30 reais, 35 reais. Não é caro. É um dos materiais mais baratinhos, ó. Por exemplo, os tons de azul com lilás, ó. Eu consigo fazer sombra, sombreamento. A mesma coisa com o verde, tá? E não se iludam de estar organizadinho assim. Porque eu preparei pra lá. Porque esse aqui, às vezes, o bagunço tudo não fica nessa organização aqui, não. Oi, Simone. Ela diz, ela que tá aproveitando pra fazer os estudos aí do design de moda. Inclusive, tem a disciplina, né? Desenho de moda. E foi lá que eu aprendi a usar esses giz aqui também, tá? Então, olha aqui, ó. Dá um print. Pra vocês aí. É o... Eu uso da Pentel. Pentel Art. Se tiver outro aí, eu não sei. Outra marca, alguma coisa. Mas, enfim. Eu queria que seja... Faça o mesmo efeito. O teste é o que vocês têm em casa. É esse cobre do meu bolso e é o que eu vou usar. Então, vamos lá. Vou começar primeiro pelo desenho. Pelo croquis. Já escolhi meu croquis. Croquis. E não é novidade o que... Como que eu faço... Tem gente que perguntou como é que faz o croquis. Eu não vou falar nessa live. A gente faz em outro momento. Mas, pra me copiar e sair todas iguais, o que eu vou fazer? Eu pego o lado avesso da folha. Isso aqui é uma folha de sulfite normal. E vou pegar o lápis 6B. Que já até apagou o nome. Mas, é o 6B, né? E vou pintar por baixo. Riscar, né, gente? Pintar não. Porque se fosse pintar... Apesar que tem muita gente que faz arte aí. Uns rabiscos. Que eu não sei como que aquilo vira arte. É bonito. Vende. E é super caro. Então, isso aqui é uma arte. Pronto. Vambora. Vamos lá. Se você tiver uma folha aí. Se você já tiver esses dias em casa. Já pega aí. Já vai testando pra gente pintar. Eu confesso que no começo. Quando eu vi esses dias. Eu fiquei um pouco... Tipo assim. Meu Deus. Como que eu vou pintar com isso? Por quê? Ele é... Ele não tem uma ponta fina. Aí, eu meio que me... Fiquei triste. Eu falei assim. Gente, joguei dinheiro fora. Mas, depois que eu descobri como que usa. Porque, pobre assim, né? Você compra as coisas. E vai descobrir como é que usa. Depois que fica velho. Foi o que aconteceu. Então, por isso que eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Faz isso. Aí, vira do lado avesso. Pega o... Ai, gente. Se eu esbarrar aqui. Relaxa. Pega a folha que eu... Com a gramatura. No caso, estou usando a 150. Você usa o que você tiver em casa. E a gente vai... Opa. Vamos focar aqui direitinho. E agora, a gente vai desenhar em cima. Como lápis mesmo 6B. Tá? Ó. Música de fundo. Meus cachorros. E a minha filha lavando louça. Que hoje é domingo. E eu tenho certeza que você está fazendo almoço aí. E vendo a gente desenhar. Ó. Então, a gente faz o desenho. Para ficar um sombreamento. Ah, mas você não faz o croquis? Eu faço, gente. Mas agora você imagina isso aqui. Numa linha de produção. Ou você querendo desenhar para a sua cliente super rápido. E ter que fazer todo o corpinho. Né? Então, eu passo por cima. Dica. Até vocês aprenderem a desenhar o croquis, o corpinho. E eu acho legal padronizar tudo, né? Por exemplo. Todo mundo que vê esse desenho dessa corpinha aqui. Já sabe que... Que ele é meu. Meu não, né? Peguei do Google. Mas, assim. Eu escolhi ele como meu queridinho. E uso. Ah, o que você vai desenhar aqui? Gente, não sei, tá? Estou rabiscando aqui. A gente vai criar algo ao vivo. Então, segura aí. E quem puder, gente. Compartilha essa live. Eu creio que deve ajudar muitas meninas aí. Que, às vezes, tem vontade de aprender a desenhar. Atender seus clientes. E até mesmo a disciplina, né? De desenho de moda. Enfim. Tá? Aí vai fazendo assim. Deixa eu colocar. Carrega. Vamos lá. Como sempre. Esqueci. Camila, faz favor aqui. Ó. Aí a gente passou. O croquis para o papel. Ele está ligado. Só passa para o lado de cá. Ou para cá. Não sei. Aí ele vai ficar uma sombra. Se vocês verem. Ele ficou um sombreado bem clarinho. É como se a gente estivesse pegando um... Ó. Aqui dá para ver certinho. É como se a gente estivesse pegando um papel carbono. E fazendo uma cópiazinha. Só que é bem clarinho. E eu consigo apagar ele depois. Tá? Então, ok. Feito o croquis. A gente vai criar alguma coisa aqui em cima. Eu vou criar algo bem simples. Para a gente... Porque o foco aqui é o giz de cera. Tá? Então, eu vou fazer algo bem basiquinho. Deixa eu ligar. Pronto. Carregando. Então, vamos lá. Vou criar uma cinturinha alta na minha pulsada. No princípio, ele vai ser um rabisco. Tá? Vou criar uma sainha que acho que também é bem mais rápido de fazer. Para a live não ficar tão grande. Tá? Uma sainha básica. Ó, o croquis aparecendo. Tá vendo? Ó. Pronto. Uma sainha. Vou fazer a curvinha da barriga. Para a gente mostrar, né? E aqui em cima, uma blusinha. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou fazer uma blusa aqui. Colocaram aí num grupo. Pediram até a... Alguém vai... A Cleide vai conhecer aqui a blusa. Quer ver? Colocaram para mim fazer a interpretação de modelo dela. Não sei se é assim, mas vou fazer uma parecida. Tá? Com a gola. Uma manguinha. Vamos ver o que vai sair aqui, gente. Sinceramente, não saber. Ah. Pronto. Saiu alguma coisa aqui. Vou colocar uns botãozinhos. Bem simplesinho. Só para a gente focar no... No plus size. No desenho, tá? Ó. Vou fazer aqui. Vou fazer mais justinho. Ok. Aqui para baixo sai a mão. Né? Oi, Ana. Oi, Ana. Tudo bem? Vamos lá. Vamos fazer um desenho aqui. E eu vou fazer bem assimétrico, gente. A gola já é assimétrica. Deixa eu ver aqui. Vou deixar desse jeito. Fazer uma manga. Ah, vou colocar a manga também desse lado, né? Que fica... Ela fica bonitinho. Aqui. Pronto. Deu para entender? Ah, não. Nossa, ficou tão social, né? Ah, enfim. Bom, eu fiz só um rabisco. Agora a gente vai reforçar isso aqui para pintar com giz de cera, tá? O que que eu faço? Eu pego aquele... Um canetão. Deixa eu pegar aqui. Vou mostrar os que eu tenho. E em relação ao material, eu sempre falo que é o seguinte. Foi a Cleide que pediu a interpretação, mas eu acho que eu fiz outro desenho totalmente diferente, né? Foi aí. Inspirada. O pessoal me pergunta sobre material. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho essas canetas aqui. São canetas de contorno. Essas são as que eu tenho que são mais caras. Que estão... Deixa eu dar... Coloca um print aí, ó. Ó. Ai. Unipen. Tá? Elas são recarregáveis e tal. Só que, menino do céu. Aqui na minha cidade, eu não acho para recarregar ela. Eu tenho a 0305. Eu tinha outras, joguei fora, porque ela secou. Então, o que eu uso hoje muito é essas aqui, ó. Baratinha. É a de CD. Ó. Marcador permanente. Eu acho ela baratinha. É de CD. Fica bem forte. Gosto pra caramba. Ou essas duas aqui, ó. Ou a Estabilo. Ou essa máquina da Compactor aqui, ó. Uma das duas. Tá? Aqui, ó. Tá? Mas eu ainda prefiro da Compactor. Eu acho melhor do que da Estabilo. Não sei por quê. Costume, tá? Então, vou usar essas duas aqui. Essa é mais fina. Essa é mais larguinha. A 04. E essa aqui, 04 ou 06. Dependendo do que tem na sua cidade aí, tá? Essa aqui, no caso, é uma 07. Uma mais fina ou outra mais grossa. Ok. Deixa eu ver aqui. A Ana. Tudo bem. Conseguir abrir o e-book hoje. Ah, que bacana. A Ana comprou um e-book. E tava lá na Hotmart que a gente tem sobre pences, né? Ó. Vamos lá. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou completar o meu desenho. E se tiver alguma coisa que eu esqueci, eu vou acrescentar agora, né? Por exemplo, como ela é uma blusinha mais larguinha, aqui na cintura ficou reto. Deixa eu ver se eu consigo abaixar aqui. Um pouco mais. E que não me atrapalhe também, né? Eu vou tentar virar vocês, gente. Porque ficou ruim pra me desenhar. Aqui, ó. Eu tô tentando tirar essa sombra, mas tá bem difícil. Enfim, não vou conseguir, gente, tirar a sombra do celular. Mas aqui. Gente, eu vou desenhar agora. E eu vou arrumando. Por exemplo, essa blusa aqui de cima, ela é uma blusa mais larguinha. Então, ela vem fazendo umas ondinhas. Tá vendo? E não é nada muito certinho, não. Porque quando a gente faz muito certinho, aí fica... Vai parte mais pro desenho técnico. E não é esse caso aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui com a caneta, já reforçando o que eu desenhei. Ok. Vocês viram que eu fiz um esboço, já tô copiando... Fazendo... Contornando em outros... Outros lugares. Mas por isso que é legal você primeiro fazer de lápis, porque aí você vai arrumando caso precise. Ok. Vou fazer a blusa aqui. A manga, né? Não se preocupa com os rabiscos, viu, gente? Que se... Se tiver algum rabisco, alguma coisa igual aqui, que não tá legal, a gente vai apagar depois com... Com a borracha. Ó. Vamos desenhando aqui. Vamos fazer a parte de cima. E vocês já sabem também que eu não desenho o rosto, porque meu foco sempre foi roupa e mão, muito menos, né? Nem copiando mão, gente, eu consigo desenhar. Já fiz a mão errada aqui. Ah. Se eu não mostrar, fica difícil, né? Aqui, aí eu vou desenhar a saia. Quando a gente começa a desenhar, parece que vai ficar assim tão estranho, né? Mas depois que vai arrumando, que vai retocando, a gente vê que fica legal. E no desenho, quase tudo a gente consegue arrumar, tá? Não tem problema se vocês... Ah, eu errei ou algo parecido, que tem como arrumá-la no final. Pronto. Ai, bati em algum lugar. Fiz aqui, deixei minha caneta cair, então vou pegar outra. E aqui vocês sabem que eu não desenho o rosto, né? Então vou desenhar o meu cabelinho. Depois eu venho retocando. São risco, risco, risco. Aqui eu faço muito rápido, mas é assim, é um risco que eu faço... Aqui, ó. Eu venho aqui e puxo e solto. Venho, puxo e solto. Venho, puxo e solto. Tá vendo? Só que aí eu vou fazendo isso muito rápido. Por isso que no vídeo, às vezes, não dá pra ver. É o que eu faço aqui. Mais forte e solto a mão pra desenhar o cabelo. Ok. Aí meu cabelinho é aquele... Rabicózinho, né? Aí a gente faz aquelas... Eu faço três bolinhas, né? Uma aqui. Uma aqui. Movimentos circulares. Tá tudo certo. E depois a gente vem arrumando. O restante das coisas. Então, cabelo pronto. Aí ficou assim uns rabiscos, umas coisas meio, né? Meio louca. Então a gente vai fazer o quê? Eu vou apagar agora. A parte que a gente fez de lápis, tá? Ó, vai apagar. Ó. Tudo apagadinho. Eu só não vou apagar aqui muito a marcação da barriguinha. Porque eu quero depois marcar essa barriga no desenho, tá? Ó. Aí essa sujeirinha eu não passo a mão porque a minha mão soa muito. Então vai sujar esse papel aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho um pincel. Arruma um pincel aí que você estiver da Mary Kay sobrando. Mas eu uso esses de cabeleireiro. Opa. Ó. Normal. Pincelzinho normal. Pra fazer isso aqui. Porque eu não corro o risco de estar com a mão suada, passar e... Detonar o nosso desenho, tá? Pronto. Gente, vou interagir aí. Se vocês tiverem dúvida alguma coisa, vai deixando na caixinha de perguntas, tá? Aí, ok. Aí o que a gente vai fazer aqui? Eu sempre começo o desenho, pele, depois a roupa. Se você for trabalhar com transparência, sempre é de baixo pra cima. Tipo, calcinha, saia, sobretudo e assim vai. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar pela pele. Vou pegar aqui o giz e vou escolher o tom de pele. Ó, eu vou usar o que eu já tenho costume, que é essa cor mais clara. Ó. Esse begezinho. E eu preciso de um tom mais escuro pra fazer as sombras. Ou seja, eu vou usar esses dois aqui, ó. Tá? Dá pra ver certinho, né? Dá um print aí, gente. Tcharam! É os dois tons de pele claro que eu vou fazer, tá? Aí, você precisa de muita habilidade pra pintar com esse giz. Mas quando eu falo muita, aí você pega com a tipo assim... Começa pelo tom mais claro. E com toda a habilidade do mundo que você tiver e toda a delicadeza, você vai e pinta. O tom de pele. Bem desse jeito mesmo, gente. Por isso que eu acho super rápido pintar com giz de cera. É esse rabisco mesmo. Nossa, mas vai estragar o desenho. Ai, por isso que eu adoro giz. Não, não estraga o desenho. Vamos lá, vamos fazer o rosto. Você vê que eu não tô pintando com muita habilidade, né? Passando assim a ver. Ó. Onde vocês querem tom de pele. Aí vocês colocam. Tá? Olha aí como é que ficou. Bem rabiscadão. Aí, o legal do giz, porque foi assim... Eu, quando eu comprei esse giz, eu achei que era difícil porque ele não vem com ponta. Ele vem dessa forma aqui, né? Ó. Aí, eu falei... Gente, como é que eu vou pintar isso? Olha como é que fica feio. Então, o que que faz? Você vai pegar um cotonete que você tiver em casa. Já compra um pra deixar aí no seu cantinho de pintura. Você vai comprar um óleo de cabelo. Eu não vou mostrar a marca porque ele não tá me patrocinando. Mas é o mais baratinho que vocês tiverem. Tipo assim, eu tava gastando o caro da minha filha, quase apanhei. Eu fui lá e comprei um de três real. Tá? Aí você coloca um pouquinho aqui. Abre o pote. Bem delicado. E coloca o óleo. Deixa eu ver se vai dar pra ver aqui o óleo. Só que antes vocês podem cortar a ponta. Até duvido. Porque se vocês cortarem, ele derrama aqui. Era isso, gente. Olha, ó. Amores. Deserro de ao vivo. Pegar a tesoura. Tesoura, né? Tesoura, não. Aí você pega, você corta, né? Porque se você não cortar, não vai sair o óleo. Faz um buraco bem pequeno. Só que não. Porque a gente é desajeitada. Vai lá no potinho e coloca o óleozinho. Aí, agora saiu, tá vendo? Eu coloco no prato, num pirizinho. Por quê? Eu sou desastrada e vocês já viram. Se eu colocar numa coisa leve, eu derrubo. Então, olha aí, ó. Tá aqui. E esse aqui vai ser nosso companheirinho. Ele vai ficar aqui do lado do meu desenho, tá? Vou pôr pertinho aqui. Pra vocês verem. Começar pela perna. Ó. Pertinho. Você vai molhar a ponta do seu cotonete e vai passar em cima desse desenho. Só que é o seguinte. Quanto mais você molha, mais você vai estar molhando o seu desenho, mais vai estar espalhando os giz. Quanto mais você deixa sequinho, ele vai ficando mais fácil de trabalhar. Então, você vai agora dosar isso. É testando. Você pega o retalhinho, ó. Eu passei. Se achar que tá muito, tira um pouquinho. E você vai começar a passar no seu desenho. É a hora que eu acho, assim, sensacional. Não precisa ter habilidade nenhuma. Ele vai deslizando que o óleozinho não passa muito não, viu, gente? Não tem necessidade de passar muito. Olha que legal. Ele vai deslizando. Aí, quando o óleozinho vai ficando seco no desenho, você vai sentindo que ele fica áspero. Por exemplo, aqui eu já comecei a sentir ele áspero. Aí eu posso vir e molhar mais um pouquinho o meu cotonete. E venho passando. Ó. Olha que show. Eu acho sensacional. Tá vendo o efeito da perninha? Nem precisa ser expert em desenho, né? Aqui tá demorando porque é uma live, mas ó, se eu pegar rapidinho. Rapidinho você faz um desenho. Ah, mas e as beiradinhas e o contorno. Gente, não tem problema, ó. Vai molhando e vai passando. Ok. Viu só? Olha a diferença agora da perninha, que é onde a gente fez. Aí, se você, quanto mais você trabalhar aqui, mais passar, mais óleo passar, mais ele vai ficando lisinho. Mais ele vai dando textura, tá? Então, depende, assim, do seu estilo de desenho. Ó. Pronto. Deixa eu passar aqui bem pertinho. Vou colocar bem pertinho pra vocês verem. Ó. Olha como é que ficou legal. Viu? Olha como é que ele é aqui em cima. Olha aqui no pescoço. Quando que eu passei o giz. E olha aqui quando eu passei o óleozinho. Gente, se vocês gostaram dessa dica, já clica aí, já curte o canal, se inscreve e manda pras pessoas aí verem também esse desenho, tá? Aí você faz assim tudo, ó. Eu não vou deixar o óleo perto, não, porque igual eu falei, eu sou desastrada. E é capaz de eu derrubar. Então, eu vou deixar longe de mim. Aqui, ó. Aí tu vai passando, ó. Ela é muito rápida. Muito, muito rápida. Eu fiz devagarzinho ali por causa da live pra explicar. Mas olha aqui, ó. Dá pra fazer em folha de sulfite? Dá. Mas, assim, eu aconselho que vocês tenham uma folha com gramatura, tá? Pelo menos 150, 180, lisinha, sem textura. Que tem umas folhas que tem textura também dá. Mas eu acho, assim, a lisinha fica tão bacana de trabalhar. Os desenhos que eu mais gosto, que eu já fiz, foi pintado com esses giz. Olha aí, ó. Já pintei. Pode fazer a mãozinha dela. Ó. Fazer a mão. Cleide, tô sentindo o cheiro do arroz queimado aí. Você vendo a live, viu? É. Ó, 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 ó. Pronto. Já pintei. Então, as cores básicas. Aí, o que eu vou fazer agora? A gente precisa dar sombra pra esse desenho. Porque ele tá com uma cor de pele uniforme, né? Então, eu vou pegar agora o outro tom mais escuro do giz pastel. E o interessante aqui é que esses giz, depois que eles secam, olha, já secou, tá? É bem rapidinho. Quando você coloca uma cor em cima da outra, ele se mistura. Então, tipo assim, lembra que eu falei que se errar tem como consertar? Você pode vir por cima e jogar mais uma cor que ele vai dar certo. Aí, a gente trabalha com cores. Se você não tem todas as cores, aí a gente vai lá pra aquelas aulinhas de cor primária, secundária. Você mistura os giz que ele vai dar certo também. Vamos lá. Vamos trabalhar com as cores. Vou começar aqui na perninha. Onde eu preciso que dê sombra? Pra dar o volume da perna. Ó, você vê que eu não tô fazendo, tipo, bem bruta. Aí, aqui também eu preciso de sombra. Né? Porque quando você cruza as pernas, faz uma sombrinha embaixo. Vai precisar de sombra aqui na coxa dela e na saia. E aqui embaixo. Ó. Viu? Aí você vem com outro cotonete. Você pode usar o outro lado. Mas, olha, gente. Eu, pra mim, usar os dois lados. Se eu fizer assim, eu vou tá sujando a minha mão, ó. Pra pegar aqui em cima. Então, eu prefiro pegar outro cotonete. Né? Mas se você quiser economizar e não for tão desastrada igual eu. Você pode usar os dois lados, tá? Aí vai lá, ó. Peguei o cotonete. A gente vai molhar. E vamos passar... Em cima. Onde a gente quer sombra. E ir misturando, ó. Aí agora você vai trabalhando com sombra. Nas peças. Olha que sensacional. Se você achar que ficou clarinho, depois você vem e pinta mais um pouquinho, entendeu? Ó. Aí você vai misturando as cores. Vai fazendo a sombra. Olha lá, ó. Se achar que errou, pega o cotonete limpinho, ó. Tá vendo? Tô com o cotonete limpo fazendo um degradê, arrumando, ó. Viu? Olha como é que ficou legal. Dá pra ver no vídeo, né? Tá vendo aqui que eu passou do limite onde eu queria? Tipo, não misturou direitinho? Vem com o cotonete seco antes de secar o óleo, ó. E você vai arrumando. Viu? Ó, cotonete molhado. Eu passo a primeira vez. Deixa eu passar a água de cara que senão fica ruim pra mim pintar. Ó. Eu espalho. Lembrando que quanto mais tem óleo, ele vai espalhando muito. Então, é melhor você ir colocando um pouquinho o óleo no cotonete e testando, tá? Olha aí que lindo que fica a sombra. Vou tentar não virar meu desenho de cabeça pra baixo. Confesso que é muito difícil, porque eu desenho de cabeça pra baixo, praticamente. Ó. Viu? Eu deixei o centro da perna mais clarinho e coloquei uma sombra nessa perna pra fazer. Olha que legal. Vê se não fica lindo. Deixa eu ver a Ana. Oi, a gente nunca sabe tudo. É vivendo e aprendendo. Que a gente fica maravilhosa. E não é aqui que o arroz está queimando. Não é não, né, Ana? Ai, deixa eu ver quem mais aqui. Perfeito, maravilha. Olha que legal, gente. Não fica ou não fica uma perna bonita? E olha que eu nem tenho... Não sou muito assim... Não tenho muita expertise em desenho, tá? Ó. Olha que diferença. Da perna que já está com sombras. E pra aqui em cima que não tem sombras. Agora eu vou fazer a saia pra gente ver. Deixa eu escolher uma cor aqui. Gente, eu tento sair do rosa, tá? Mas é tão difícil pra minha pessoa. Ai, já sei. Eu vou pintar... Não, não sei. Que cor que eu pinto, gente? Esse look. Eu gosto de sair escura. Vou fazer um azul... Um verde... Não, verde. Eu sempre pinto verde também. Oh, meu Deus. Ai, gente. A parte mais difícil é escolher as cores. Confesso, tá? Deixa eu colocar aqui. Ai, eu adoro essa cor. Eu vou pintar desses dois tons, ó. Pronto. Já escolhi. Até porque eu economizo rosa. Porque eu adoro rosa. Quando eu quiser fazer alguma coisa rosa, eu ainda tenho rosa. Eu vou usar esses dois. Então, eu sempre começo uma... Vou usar o mais claro pra blusa. E o mais escuro pra saia, tá? Pra fazer um monocromático. E agora, pra fazer sombra nesse mais escuro... Deixa eu ver qual que eu vou utilizar aqui, ó. Acho que eu vou usar esse verde aqui, ó. Tá vendo? Ó. São cores bem próximas pra mim fazer a sombra. Quase um preto, né? Porque aí eu economizo meu preto também, gente. Eu, no começo, quando eu não sabia qual material utilizar... Eu usava muito preto. Acabava gastando meu preto e depois eu não compro uma caixa. Só por causa do preto. Então, eu uso cores... Por exemplo, esse aqui é um azulzinho. Eu tô com um verde, né? Na verdade, um verde. E aqui, um verde mais escuro. E a pessoa quebrou a unha aquele dia, né? Que eu fiz a live lá no Instagram. E acabei de arrancar a folhetudo. Vamos lá? Vamos pintar a saia. Primeiro, bem básico, assim. Com toda habilidade que você tiver. Ah, eu peguei a cor escura, gente. Ah, não. A clara tá certa. Ó. Não precisa ter habilidade. Olha só que legal. Você não precisa fazer os cantinhos. Ó. A gente lembra a infância, né? Ó. Qualquer jeito, gente. Porque o que vai ficar bonito aqui na hora que você passar o... Ai, o cotonete. Agora eu vou pegar outro cotonete. Né? Limpinho. Vou passar lá no óleozinho. Não muito. E a gente vem fazendo a mágica. Olha esse aqui. Olha. Vê se não é pra ficar apaixonada com... Com esse desolho. Ah. Olha aqui. Aí você vai fazendo os cantinhos. Ó. Você pode deixar o uniforme. Se você for trabalhando com sombras, você vai colocando aí as sombras que vocês acharem mais viável, tá? Olha que maravilha. Vê se não é pra ficar, gente, apaixonada com um negócio desse. Ó. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Ó. Pra você ter uma ideia. Muitas pessoas às vezes me perguntam assim. Ah, você faz um desenho pra mim e tal. Gente. Tudo hoje em dia, infelizmente ou felizmente, eu não sei. Ele é... Ele leva tempo. Por exemplo. Pra mim, fazer um rabisco de um desenho. Que é igual o início desse desenho. Que eu fui lá e fiz ele rapidão. Eu criei o modelo e tal. Isso aí eu acho que é nada mais obrigação do que você, pra sua cliente, pra ela ver o modelo que você pode criar pra ela. Respeitando o corpo, a forma. Enfim. Tá? Mas agora, pintar, estilizar, igual a gente tá fazendo aqui. Cromatizar, que é o nome, né? Cromatizar e a gente dar cor. É pintar. Leva tempo. Leva tempo. Você vê que eu tô nessa live aqui. Tem 37 minutos agora. Porém, ela é uma live um pouquinho mais demorada porque eu tô explicando. Mas um desenho desse aqui é mais ou menos uma hora pra fazer, tá? Uma hora. Eu não consigo fazer antes. Eu conheço várias pessoas que trabalham com isso. Quanto mais artístico, mais demorado ele vai ser. Então, assim, se sua hora vale... Vou dar só um exemplo, tá? 30 reais, 50 reais. Esse desenho também tem que ser, né? Não dá pra ficar, fazer uma coisa muito baratinha. Ó. Fiz a primeira cor. A Simone amei. Obrigada, Simone. Fiz a primeira cor, tá? Agora eu vou vir com as sombras e eu vou usar a cor mais escura agora. Lembra da barriguinha? Eu quero que ela fique marcada. Ai, meu Deus. Fez um rabisco no meio do nada. Não se preocupe. Ó, tá vendo a perninha dela aqui onde terminou? Eu vou fazer o relevinho da saia. Ó. Vou dar uma sombra aqui na lateral. Sombra aqui embaixo, né? Também. Acho bem legal. Bem interessante a gente estar fazendo isso. E sombra aqui na blusa. Tá? Importante quando a gente tá fazendo a blusa, ela não faz sombra. Então, a gente faz a sombra aqui. Sombra aqui. Vou colocar um pouquinho aqui também. E deixa eu ver aqui. Tá. Vou colocar uma sombra nas laterais porque isso dá um pouquinho de realismo. Não muito porque eu não consigo fazer desenho realista ainda. Pronto. Aí agora a gente faz o quê? Pega outro cotonete. Se você quiser usar os dois lados também usa. Mas aí eu não sou... Eu acho que suja a minha mão toda. Aqui eu ainda não coloquei um papel pra apoiar a minha mão porque eu ainda não tô com a mão em cima do desenho. Tá? Eu tô aqui do ladinho. Mas se precisasse eu colocaria. Não é o caso aqui. Aí vamos lá. Vamos fazer aqui a sombra da blusa. Vem com um cotonetezinho. Ó. Fazendo a sombra. Olha que mágico. Ó. O que eu vou fazer aqui é movimentos assim. De cima pra baixo. E vou soltando. Igual o cabelo. Porque aí ele vai se misturando. Tá vendo? Ele vai se misturando. Pra não ter aquela sombra assim. Nossa. Muito marcada. É igual sombra de olho. Ficar muito marcada. Fica feio. Se você achar que misturou. Pega um cotonete seco. Faz movimentos circulares. Ó. E arruma. Fechou? Olha aí. Como é que fez essa sombra aqui. Ficou muito legal. Aí agora vou molhar o cotonete de novo. E a gente vem fazendo a barriguinha da pessoa. Isso aqui é o movimento do tecido. Do vestido. Se você quiser desenhar uma peça sua, por exemplo. Coloca ela em cima do manequim. Vê como é que o tecido se comporta, né? E vai fazendo isso. Onde você vê que faz sombra. Você vai trabalhando com ela. Ó. Bem pouquinho, né? Nada assim. Ui, exagerado. Tá? Ó. E vem. Sombra. Vem, 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 vem com sombra. E tenta deixar o mais degradêzinho possível que você conseguir. Tá? Ó. Aqui também. Depois a gente vem com o lápis preto fazendo a finalização do desenho, as beiradinhas. Então, assim. Se ficar alguma coisa marcadinha, depois o lápis preto, ele... A gente também consegue arrumar, tá? Ó. Olha que legal. Deixa uns pontinhos de luz. Viu como é que vai dando o efeito da saia? Gente, eu escolhi o verde, mas não gostei desse verde. Mas, enfim. Agora já foi, né? Vou fazer uma sombra aqui embaixo. Ó. Viu? A gente acabou fazendo o efeito, ó. Da barriguinha da pessoa. Vou marcar mais um pouquinho aqui. Pra me marcar é só molhar o cotonete de novo, né? E dá pra marcar mais. Tá vendo? O legal do Giz é isso, gente. Você arruma várias vezes onde você quiser. Pronto. Sainha pronta. Aí agora a gente vai pro... Pra blusa. Aqui, nessa parte da saia, depois a gente vem finalizando com o lápis preto. Tá vendo a blusa? Que agora eu vou escolher uma cor mais clara. Ó. Vou usar esse verdinho bem claro. Aqui, ó. Bem clarinho pra blusa. Quase que um branco, né? Enfim. Passa. Em tudo. A única coisa que eu vou respeitar aqui é pra tentar não passar em cima dos botões, tá? Por causa do... Deixa eu ver se vai sair no vídeo. Porque os botõezinhos não vai ficar verdinho. Nossa, ficou quase que branco. Né? Peraí que depois a gente vai trabalhar com sombra. É bom. Se você quiser branco também, gente. É... Dá pra você pintar o desenho branco. Sim. Ah, a folha é branca. O desenho é branco. Tem que pintar a tank. Então já fica a dica aí pra quem for fazer blusa. Vestido de noiva. Tudo branquinho, né? Ó. Ó. A blusa é verdinho claro. Agora eu preciso achar um tom mais escuro pra fazer as sombras, tá? Então deixa eu ver aqui no verdinho claro. Vou usar esse aqui, ó. Tá vendo? Um verde musgo. Pra completar. Então vamos lá. Antes de fazer o jogo de sombras, a gente faz a mesma coisa. Pega um cotonete. Molha. E vem trabalhando com ele. Eu acho legal porque assim, o tanto é que o nome é, né? Giz pastel. Quando você quiser fazer um desenho que ele é... Ai, com cores, tons pastéis, rosa pastel. E fazer uma coleção nesses tons. É maravilhoso. Você consegue chegar bem próximo à tonalidade dessas cores. Cã de colo. Essas coisas assim, tá? Então... Fica a dica. Ó. Ó, vamos lá. Passei bastante óleo aqui, né? Não sei se deu pra ver no vídeo aí que eu lambusei. Ó. Outra blusa. Não tem problema os detalhes em pretinho. Que tá que se tampar e tudo. Que depois a gente vai vir ajeitando. Ó. Eu quero ver se eu faço uma live sem ficar conversando. E sem ficar explicando. Só tirando dúvida. Inclusive, gente. Se você tiver dúvida, deixa aí, tá? É com... Uma hora. Pra fazer um desenho completinho. Por exemplo. Eu vim aqui já com o croquis pronto. E você fala fazendo... Tirando as dúvidas, tá? Pra gente ter que fazer uma live mais rápida. Enfim. Ó. Pronto. Ó. Pintei a blusinha verde. Agora a gente vai fazer o jogo de sombras. Onde faz sombra? Quando você vai colocar uma gola, você quer ressaltar ela. Então, embaixo ela tem uma sombra aqui. Não tem? Ó. Vou colocar a sombra na gola. Tá? Fazendo com giz. Colocar aqui toda a gola. E quando a gente coloca... Quando a gente tá com uma roupa, ela não faz uma sombra. Embaixo. É pra ela não ficar tão grudada. Ela dá uma levantadinha, tá? Aqui nos desenhos da manga. Nos detalhes da manga. Ó. Na costura. Aqui embaixo também. Aqui eu vou dar uma tridimensionalidade. Deixa eu ver aqui mais onde a gente quer sombra. Aqui, né? Nos detalhes. Aqui também. E aqui. E o peito. Adoramos fazer um peito com sombras. Peitão. Sem peito essa blusa não fica legal, né, gente? Ó. Aí vem aquela pergunta. Meu Deus, esse tanto de rabisco não vai ficar feio meu desenho, não, gente? Não fica, não. Vamos lá. Aí agora, como eu não vou mais trabalhar com a cor clara, eu vou pegar o mesmo cotonete, tá? E vou molhar. E vou vir com as cores fazendo as sombras, tá? Aqui, ó. Aqui. E vai passando. Gente, olha isso. Vê se você não fica apaixonada com os giz pastel. Ó. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. E eu não consigo aproximar mais a câmera. Mas, ó. Ó. E, ah, tem técnica de passar olo pra lá ou pra cá. Gente, isso aí vocês vão adquirindo com o tempo, tá? Não tem como... Os meus primeiros desenhos é ruim que ficava assim. Uma hora eu vou fazer um antes e depois pra vocês verem. Ó. Fica, mas demora, hein? Ó. Quanto mais molhado, mais ele se mistura. Quanto mais seco, menos ele se mistura. Ó. Vou passando e jogando, passando e jogando, tá? Ó. Ó. Se você achar que molhar muito, pega um cotonete sequinho e arruma. Ó. Agora eu vou fazer aqui o... A Grazi. Oi, você pinta muito bem. Muito obrigada, Grazi. Gente, vocês não têm dúvida? Ai, que legal. Ó. Vou fazer na sombra da gola. Essa eu já vou deixar mais marcadinha pra ela ficar tipo uma gola ressaltada, tá vendo? Vou ver aqui. Ai, agora eu vou precisar de uma folha. Deixa eu ver. Porque como eu vou pintar do lado de cá, a minha mão pode encostar e a mão da gente soa... Gente, a minha mão soa muito, então eu vou colocar aqui em cima, porque eu vou apoiar a minha mão pra não sujar esse desenho, tá? Ó. E vou passar. O cotonete, ele tá quase sequinho aqui, tá? Ó. Vai fazendo a sombra. Olha que legal. Tem gente que faz isso aqui com preto também, tá? Mas é que... Igual eu falei, eu prefiro... Ai, molhei demais. Corre com o sequinho. Olha aí, ó. Você viu? Eu passei o sequinho e já apaga. É por isso que eu falo, que não tem problema você errar nos dias. Você consegue arrumar tranquilamente. Tranquilamente. Ó. Movimentos circulares. Vai levando assim, ó. Tipo o cabelinho que eu ensinei lá no início do vídeo. Ó. Viu? O efeito. Agora vamos fazer o peito aqui. O peito. Ó. Tá vendo que legal que vai ficando as sombras? Eu acho que o desenho, pra ele ficar bonito, a gente tem que trabalhar muito com essa questão de sombras. Ela é tudo, tá, gente? Sem sombras e... Ai, mas como é que eu vou fazer essa questão de sombra? Você vai observando o desenho. O desenho, as fotos. Até você pegar o jeitinho, tá? Com o tempo você vai vendo onde tem a necessidade de colocar sombra ou não. Olha aí como é que ficou a blusa. Dá o efeito. Dá o efeito de tecido amassadinho. Ó. Pronto. Vamos colocar aqui, né? O peito. Ó. Nossa, ficou um look monocromático bem verde, né? Imagina quando madurar esse trem aqui. Ai, eu acho que eu nunca fiz um look todo verde assim. Ai, gente. Ó. Tá vendo? Fez as sombras. Olha que gracinha. Vou pintar aqui também, já. Fazer a sombra. E você acha estranho no começo você pintar com cotonete, mas depois você vai acostumando. Ó. Tá vendo? Já pintei a blusa, gente. Eu vou dar só uns retoquezinhos aqui na gola, um pouquinho mais escura. Mas eu não quero porque eu quero que fique sombra nessa... Pra ela ficar mais alta, né? Ó. Passar um pouquinho aqui. Ó. Se você não quiser riscar na gola, você pega lá o giz que você usou. Deixa eu ver qual que é. Esse, ó. Eu quero pôr um pouquinho de sombra aqui nessa gola. Eu tô com o cotonete molhado. Aí eu faço isso aqui, ó. Eu passo na pontinha do giz. Porque ele vai pegar uma corzinha. Porque eu quero bem de leve. Eu não quero colocar algo muito forte ali. Tá vendo? Ó. Porque é melhor você tentar começar devagarzinho. E depois você colocando mais cor se você quiser. É que no... Eu vou colocar um pouquinho mais pra aparecer no vídeo. Mas pra mim aqui já tava bom. Mas, ó. Ó. Tá vendo? Ficou... Se você observar esse lado pra esse que não tem. Ó. Ficou um pouquinho mais escuro. É uma sombra também no ombro. Aí vai fazendo isso. Tá? Se você achar que tem essa... Em alguns lugares tem essa necessidade. Pronto. Também não vou caprichar muito mais aqui. Vamos lá. Vamos pra pôr o tom de pele. Que a gente precisa fazer a sombra aqui. Ó. Tá vendo? Vamos fazer a sombra no rosto agora. Debaixo do pescoço. No gogozinho. E beirando a blusa. E eu vou fazer os peitos, né? Ó. Pronto. Perto do cabelo também. É bem interessante fazer. Fica legal. E... Vamos lá. Pega o gizinho. E vem. Começar pelo cabelo. Movimentos circulares, ó. Bem marcadinho. Aí vem com o mais clarinho, ó. Você vai misturando. Tá vendo? Vocês conseguiram visualizar a diferença? Tipo assim, eu fiz a sombra. Passei primeiro o mais molhadinho. Aí virei o cotonete do lado mais seco. Pra misturar e ficar assim um degradê bem bonito. Não ficar tão marcado. Igual marcação de olho, tá? Então agora, a mesma coisa eu fazia aqui. O gogó. Tô passando o lado que tem óleo. Ó. Tá vendo que ficou bem marcado? Agora eu vou vir um lado que tá seco. Movimentos circulares. E vou misturando com a cor que tá embaixo. Olha como é que sumiu. Tá vendo? Continuou a sombra. Mas de uma forma bem delicada. Bem bacana. Sem ficar muita marcação. É lógico, gente. Que isso depende do estilo do desenho. Tem gente que adora fazer. Deixar bem marcado, tá? Igual aqui, ó. Eu posso deixar bem marcadinho. Mas se não for o caso. Não marquem. Se aí você for o estilo. Você vai se descobrindo com o tempo. Tá? Ó. Aí eu vou tirar a marcação aqui do gogó. Deixa só uma sombra. Já tô com o lado seco. Aqui eu vou fazer também. Mas vou deixar a próxima blusa. Ó. Olha que legal. Eu acho sensacional essa mistura do giz, gente. Viu só? Ó. Aqui ele já secou. Tá totalmente seco. E aqui eu senti a necessidade de arrumar que ficou mais pigmentado aqui. Então eu vou com o lado que tá molhadinho e passo novamente. Por quê? Ele vai molhar essa partezinha pra mim pra mim virar o giz de novo com o lado mais sequinho e arrumar. Ó. Você pode ver que deu uma apagadinha ali. Então agora a gente tem que arrumar. Só que eu acho até bonitinho quando a gente começa a errar e começa... Mentira, eu não acho não. Ó. Mas viram que saiu ali? O que eu queria? Eu queria tirar esse detalhe, ó. Já sumiu. Vou pegar um cotonete seco que ele já molhou. Ai, gasta muito cotonete. Ai, gasta, gente. Depois você guarda as cores que você usa e dá pra usar de novo. A gente nunca guarda. Vou ser bem sincera pra você. Pronto, prontinho. Bora correr fazer a mão. Colocar uma sombra na mão também, né? Que eu vou colocar sombra em tudo e não vou colocar sombra na mão. Aí não vai dar muito certo. Então vou jogar uma sombra aqui. Uma perto da blusa. Aqui, perto da saia também. E a gente vem com o cotonete misturando. Ó. Pronto. Viu só? Dá uma corzinha na mão. Aqui perto da saia também. E perto da blusa. Viu só? Pronto, gente. O que vocês acharam? Agora bora pro cabelo. O cabelo eu vou usar só pra contrariar. pra deixar essa nossa menina fashion. Meu Deus! Você colocou rosa! Eu coloquei, gente. Porque senão a nossa bonequinha não vai ficar fashion aí. Fica toda comportada. Não, né? Então eu vou jogar aqui um cabelinho vermelho, rosa. Sei lá. É rosa aqui, mas no vídeo porque ficou parecendo vermelho. E a gente passa fazendo as marcações. Olha, ficou bem... Bem periga. Adoro. Ainda pintou a testa. Foi pintar o cabelo de vermelho e pintou a testa. Aí agora pra não ficar tão vermelho eu venho com o preto fazendo as sombras, né, gente? Nós não vamos deixar assim esse cabelo. Quero só uns detalhes. Tá vendo? Olha como o preto é pigmentadinho, gente. Adoro. Ó. Viu? Vocês acharam que ia deixar esse vermelho, vermelho, vermelhão? Olha aí que legal. É só mechas que eu queria. Ó. Aqui. Pronto. Aí, vou... Dá só uma misturadinha de novo pra ficar um... Aí. Misturou, misturou, misturou. Ok, gente. Pronto. E o sapato, né? Vamos lá. Eu vou fazer o sapato de preto, gente. Pronto. A parte do giz de cera eu já fiz aqui. Olha que bonitinho. A parte do giz de cera tá pronto. Levando em consideração que tem uma hora de live, mas a gente começou desde o croquinho. Meu cachorro tá doido. Aí eu vou lá. Lembra o canetão que eu falei pra vocês? Ó. Agora eu vou reforçar aqui algumas coisas. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Vou dar um detalhe maior pros botões. Pra gola. Tem gente que não gosta de passar muito preto, assim, no desenho. Mas eu, pra mim, eu acho que o preto é a vida. Principalmente quando você começa... Quando você pinta com giz, ele corre o risco de... Deixa eu fazer do lado de cá. Ele corre o risco da gente sair um pouquinho fora. E agora é a hora de arrumar. Tá? Ó. Feito aqui. Faz a parte de baixo. Eu gosto de bem ressaltado mesmo. Olha como é que fica diferente, ó. Aqui tem... Eu já passei o preto novamente. E aqui eu não passei. Vamos passar agora. E eu consegui não virar o meu desenho e deixar ele certinho pra vocês. ó. É, mas agora aqui nos acabamentos a pessoa vai ter que virar. Fiz uns detalhezinhos ali como se fosse do tecido, né? O movimento dele. Ó. Aqui. Ó. Ai, se deixar uma caneta preta na minha mão, gente, eu vou embora. Ó lá. Gosto de reforçar bastante o desenho. Eu acho que ele dá um charme aqui bem bacana. Aí vamos lá. Vamos fazer a blusa. Como se fosse movimento do tecido. Ó. E aqui essa parte. Aqui. Aqui. Ó. Tá vendo como vai dando vida ao desenho? Acabamento é tudo, né? Isso porque se deixar o lápis da minha mão, ainda vou fazer sombra preta em todo o desenho, tá? Aí vem aqui, ó. Peito. Deixar uma sombra maior. Blusa. Vamos fazer do outro lado. Eu prometi que eu não ia virar o desenho, gente, mas tá tão difícil pra mim. Não virar esse desenho de cabeça pra baixo. Vezinho, vezinho. Vai soltando, ó. Pra dar o franzidinho da blusa, né? Ó. Ok. Ó como é que ficou diferente de um braço pra outro. E aqui a gente ainda faz as costurinhas. Que eu acho chiquérrimo. Pelo menos já é uma identidade dos meus desenhos. eu fazer a costurinha. Eu acho tão fofinho. Fica autêntico, né? Até porque a gente sempre rebate essas golas, né? Às vezes não, mas na sua grande maioria. Ó. Viu? Que gracinho. Aí você vai fazendo os acabamentos. Opa. em alguns lugares, não sei se vocês observaram, eu deixo a caneta mais grossinha. Aqui. E vem. Saia. Ó. Viu? Agora vamos fazer aqui. O acabamento, né, gente? Eu falo que é igual peça de roupa. Acabamento, ele demora mais e é a parte principal da peça. Do desenho é a mesma coisa. Tire os olhos da minha mão maravilhosa. Minha pessoa não tem habilidade nenhuma com mãos. Olha aqui, tá ficando muito fofo. Apesar de eu não ter gostado do verde. Vou falar bem aqui que eu não gostei dessa saia verde. Se eu tivesse feito de outra cor, eu teria gostado mais. Mas tá valendo. Ó. Vou fazer uma sombra maior desse lado aqui. Primeiro pra cobrir um pouquinho onde eu não peguei com giz de cera. E segundo que ele dá um efeito sombra mesmo. aqui embaixo. A sombra na perna dela, olha, eu deixei uma sombra um pouquinho maior. Só. E vamos pro pezinho. E aqui também. Opa! Vocês viram que eu saí um pouco mais aqui, deixei mais grosso? É porque quando a gente vai cruzar as pernas dessa forma, ela faz uma sombra, tá? Então, já deixei ali certinho. E o sapato, como o foco não é o sapato, vai ser preto. aqui. Eu falo que o contorno é igual o letrigs, né? Não sabe aquelas letras que comece fininho, mais grosso e tal? A gente arruma aqui também. Dependendo da posição da caneta, é o contorno que a gente faz. Mais grosso, mais fino. Fechou? aqui, ó. Pronto. Senti falta de cabelo aqui nessa mulher, tá? Vou colocar aqui, ó. Ó. Tá? E a minha identidade, que é aquele cabelinho wow, assim, né? que a gente coloca na frente do rosto dela, porque eu não desenho o rosto, mas eu faço esse cabelinho aqui. E nem sempre dá certo. Como ele não apareceu muito, aí agora a gente vem, ah, e antes de terminar o cabelo lá, vamos fazer a costura da sainha, né? Ó. Pra finalizar os desenhos. ó. Viu só? E, ah, deixa eu virar pra vocês. Ah, aí tem que virar aqui, senão não dá. Pronto. O cabelo, agora a gente vem com a canetinha branca de gel. ou se você tiver esqueci o nome do negócio de novo, gente. Corretivo, você usa o corretivo que eu acho que é mais válido porque a caneta em gel, ela, às vezes, ela não funciona. Só porque eu falei que não funciona, ela funcionou. mas, ó, aqui ela já parou de funcionar em cima do do giz, é mais difícil de você utilizar ela, tá? Então, vocês pegam o corretivo é melhor, eu acho. Ó, isso aqui é o que a gente vai dando luz, né? Como a gente foi pintando tudo, teve alguns lugares que ficou muito pretinho, então a gente faz uns pontinhos de luz nesse desenho, tá? Vamos lá, na blusa aqui, um pontinho de luz. Tá, agora aqui, eu poderia finalizar esse desenho, tá? Só que, eu não me contento, eu sempre pego e finalizo com o preto. Você vai pegar o lápis preto que você tiver aí, os meus já estão bem grandes, né? Porque eu quase não utilizo. Olha pra você ter uma ideia, o tamanho dos meus lápis pretos. se preparem porque vocês vão usar muito lápis preto e muitas vezes você tem que comprar uma caixa de lápis de cor só por causa do lápis preto. Esse é o soft que eu uso, tá? O da Faber Castell Soft. Tá muito pequenininho. Esse aqui eu ganhei da Faber também no encontro de moda que eu fui, veio um preto, aleluia irmão, e eu fico guardando ele porque ele é muito bom. E esse aqui é o da Faber, a Faber, Acrylex, gente. Não sei, eu tive que comprar uma caixinha mais baratinha só por causa do preto. Por quê? Aí agora a gente vai vir reforçando algumas sombras. Ah, mas você pintou com o giz, nossa, ele é bem pigmentado. Você pintou com giz, agora tá vindo com lápis? sim, gente. A gente que desenha, a gente não se contenta em ficar só nenhuma técnica. A gente mistura as técnicas, tá? Ó, fazendo sombras. Vou fazer uma sombra aqui. Ó, que eu acho que é a parte assim, tcharam, do desenho. Por exemplo, aqui na blusa, eu vou fazer o pretinho. Nossa, esse lápis é bem pigmentado. Tô passada, tô chocada. Deixa eu pegar outra. Porque eu queria esse aqui, que é o maior que eu tenho. Ó, vamos passar. Ó, ficou de cabeça pra baixo pra vocês, mas pra mim agora não tá de cabeça pra baixo, tá? ó, vamos fazer uma sombra nessa peça. Viram? Todos os detalhes, gente, a grande maioria eu uso assim, olha como é que fica bonito esse com preto aqui. Eu acho que ele vai dando vida ao desenho você finalizar usando o lápis preto. Ó, mas é totalmente estilo, tá, gente? E aqui eu tô passando bem levezinho e eu vou falar pra vocês com muita dificuldade porque não sei quem já viu outros vídeos meus sabe que pra mim conseguir pintar bem de levezinho eu pego o lápis assim, deixa eu pegar um lápis deixa eu pegar um lápis grande. Pra mim fazer uma sombra eu pego o lápis grandão e seguro bem na ponta e vou fazendo esse movimento aqui, ó segurando a ponta que aí vai bem de levezinho só que como que você faz isso com esse tamanho de lápis? E eu tenho a mão pesada não parece mas é então pra mim conseguir fazer isso no lápis pequeno é muito difícil. Tem um pessoal que já deu dica de pegar esse lápis e enfiar numa caneta sei lá fazer uma armação aí, né? mas aí eu só lembro de fazer isso quando eu tô desenhando aí já foi ó vocês estão vendo o que que esse lápis aqui é muito pigmentado é o olha que diferença que fica, gente na saia ou só eu vejo isso produção ó aí eu vou fazer vou atentem a esse detalhe aqui de usar o preto nessa sombra da saia olha pra você ver ó ó sentiram a diferença? viu só? ele dá ele olha a diferença dessa ponta que eu passei só um pouquinho pra essa daqui que eu não usei o preto ele parece que ele ressalta do papel eu não sei fazer desenho realista já falei pra vocês mas olha aqui nitidamente ó aí eu venho passando de novo na perninha dela pra dar uma sombra tá vendo como vai ressaltando? ó bem de leve bem de leve se vocês tiveram lápis grandão é bem mais fácil tá? que aí vocês pegam na pontinha do lápis e vai vai pigmentando um pouquinho um pouquinho até você chegar numa sombra que você acha legal aqui ó gostou? ó viu? que bacana aí agora eu vou fazer a saia vou fazer uma sombra bem de levezinha aqui bem 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 só pra fazer um a sombra do tecido né? a marcaçãozinha ó gente quando eu falo de leve eu quase nem tô conversando com medo de respirar aqui pra estragar meu desenho tá? é bem levezinho mesmo porque esse lápis aqui da aquarela ele é muito mas muito muito pigmentado principalmente usando essa folha que eu tô usando que é com um virei de cabeça pra baixo gente já foi eu vou fazer agora esse lado aqui ó ó cabelo ó 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 ah mas você consegue fazer essa sombra com o giz olha aí ó gente consegue tá se você quiser fazer com o preto no giz pode mas eu já acostumei tanto fazer sombra com o lápis pra finalizar que eu acho que é até uma característica é igual assim, ah, qual o estilo do seu desenho? A gente vai se descobrindo então aqui pra mim é um estilo eu finalizar ele com esse lápis preto, lógico que falta muito ainda pra onde eu quero chegar a usar esse estilo, mas já é um caminho, né? Já é um caminho ó Viu? Vou fazer uma sombra aqui, pretinha ó, que já estava e aqui eu vou estar tentando deixar o máximo degradê possível tipo eu quero que se misture ao verde, né? Nem sempre vai conseguir, mas tudo bem Vamos virar E é isso, gente olha aí a diferença de usar o lápis preto no desenho você vê que é na saia que eu fiz ainda na blusa não mas se eu fosse fazer na blusa com certeza ela vai dar as sombras lindas aqui, ó Ó Tá vendo? Então Ó Eu não vou fazer essa live todinha com essas sombras porque agora é um trabalho bem delicadinho e eu acho que essa live vai ficar muito grande já tem uma hora e quinze, né? que a gente está aqui ó e eu vou finalizar e depois eu mostro o resultado final lá no meu Instagram então se você ainda não conhece é arroba osanarenque você vai lá que hoje eu vou postar o resultado final tá? Mas é praticamente isso daqui eu vou só trabalhar com essa sombra tá vendo a manga como é que ela está ressaltando como é que ela está ficando diferente aqui? Por causa do jogo de luz, tá? Ó Viu só? Vou fazer uns tecidinhos aqui ó Os volumezinhos Viu? Ó É isso que eu vou fazer eu estou dando vida olha a diferença dessa manga aqui pra essa daqui que eu não usei o preto não dei a vida pra ele ó Vou virar porque senão pra mim não dá certo Ó Bom, é isso, gente e aí? Gostaram? Vou deixar os recadinhos aí se vocês gostaram do desenho o que vocês gostariam de ver por aqui desenhando com lápis a única coisa que eu não tenho aqui são os marcadores por enquanto mas em nome do Senhor Jesus ainda vou ter pra desenhar com marcadores só que o marcadores ele é bem mais fácil de desenhar, né? O nome já fala marcador então ele é mais rápido ele agiliza o processo então se você quiser ver mais desenho com giz alguma coisa sobre desenhos deixa aqui o comentário quem sabe numa próxima live a gente não traz as dicas pra vocês, tá bom? Então é isso, gente um beijo Ah, deixa eu só finalizar meu desenho aqui posso assinar, gente? Mesmo sem ter terminado? Deixa eu pegar aqui a caneta e a gente vai finalizar vou colocar aqui a minha assinatura e depois eu coloco a data aqui deixa eu ver a data porque a pessoa esqueceu que dia que é hoje deixa eu ver hoje é 19, né? Então vamos colocar aqui dia 19 do 7 de 2020 Ok Gente, é isso eu vou finalizar o desenho com a parte preta vocês podem ver que a saia já tá com detalhe preto e a blusa não e a gente vai finalizando e eu mostro pra vocês o resultado lá no Instagram tá? Olha aí, ó Aí me diz se vocês gostaram com os detalhes em preto se essa... pelo menos assim eu acho maravilhoso só não faço em todos os desenhos porque demanda tempo por exemplo se eu ficar aqui nessa live aqui ela vai mais uns 20 minutos 10, 20 minutos eu fazendo esses detalhezinhos porque eu preciso fazer do lado de cá fazer aqui no corpinho no cabelinho então assim vai demorar muito tá? Em outro momento eu faço um desenho eu deixo só pra trabalhar com as sombras com vocês mas é isso eu espero que vocês tenham gostado Cleide amei o croquis ainda vou aprender a desenhar assim vai sabe como que a gente aprende? começando, tá? não tem outro segredo o segredo de desenhar é começar pegar o que você tem e fazer os desenhos faz uma vez faz duas copia se você não tem habilidade de criar uma roupa igual que eu fui desenhando a roupa sozinha não tem problema você pegar um desenho pronto na internet e copiar aí com os poucos você vai criando esse hábito criando essa habilidade tá bom? um beijo compartilhe a live nos grupos de vocês e até a próxima tá bom? Obrigado.